Abertura Abertura Sr. Jones, seu cartão de crédito foi recusado. Abertura Se tentar abrir outro restaurante, muitas pessoas vão tentar te matar. Tive muito tempo pra pensar no que fiz comigo. Tudo bem. Éramos como irmãos. Três anos sem uma palavra. O que você quer? Eu quero que a minha cozinha seja a melhor do mundo. Prontos? Sim, Chef. Achei uma cozinheira que não sabe o quanto é boa. Eu quero que venha comigo. Ele é um arrogante. Ele é um chefe. Gostei do seu currículo e o cordeiro tá ótimo. Quer trabalhar pra mim? Quero. Trabalharia de graça? Claro, com certeza. Tem quarto sobrando? Ele é famoso mesmo? Ele tem duas estrelas Michelin. Pra ter uma estrela Michelin, você tem que ser tipo Luke Skywalker. Tem um vestido bonito? Eu tenho que ir a uma festa e você é a única garota que eu conheço. Se você consegue três, você é o Yoda. Você é minha namorada. Se eu fosse sua namorada, estaria minha abração. Não, se você fosse minha namorada, a gente teria brigado no táxi e nem estaria conversando. Se ele for o Darth Vader. Eu quero reparar o que eu fiz em Paris. O que aconteceu em Paris? Eu tentei controlar tudo. Cozinhar é uma expressão de quem somos. Podíamos oferecer orgasmos culinários. Me lembre de nunca, jamais, falar de comida com você em público. Não sei se vou cozinhar. Você não vai conseguir sozinho. Você é o melhor. A doce ensine a conquistar o que seria impossível sem você. É o aniversário da minha filha, Lili. Quero um bolo. Não, sem bolo. Você é um chefe. Sabe fazer bolos, não sabe? Você é o ogro daquele escrito? Sou. Mas faço bolos ótimos. Gostou? Já comi melhores. Sério? Tchau.